É um penkiller, mano. Vou gastar um kit rápido desse aqui. SKS com T45. M16? Ah, mas M16 tem que ser na Vale, mano. Vou jogar de M16 na TV Station, vai ser troll. Vamos ver. Vou rushar full esquerda, porque na esquerda acho que não tem respawn. Oh, que feira, né? Bala branca não mata nada Diz que é AP, diz que é AP, diz que é AP, God Será que não foi ninguém no escritório geral ainda? Amigo Ó a bendita aí Eu tenho granada? Se eu pular aqui eu tô morto Não, não, não Não, não, não Tá de capa fechada também não tá? Tá de capa fechada? Que coisa não? Tá de capa fechada também não tá? Tá de capa fechada também não tá? Tá de capa fechada também não tá? Tá de capa fechada? Tá de capa fechada também não tá? 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 Que delícia cara Tá de capa fechada também não tá? 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 Tá vazando Meu deus, como eu sossego mano Pode lutear, tá safe É, tem um SMG silenciado aqui ainda Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É dois É dois É um pain killer, mano O cara morreu pra morte Não, 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 não Não, 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 não Meu deus, que agonia mano Não, 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 não Ai, que agonia Nossa, que delícia Mano, que agonia cara Meu deus Morreu pra bot depois de tudo isso Tá bom Não, 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 não Uma arma de kit padrão, né? Foram duas raidzinhas de kit padrão que a gente saiu bem, tamo junto. Na kitizada já tem conteúdo pra trabalhar. Aí, ó. Odd demais. Vou pegar mais um kitzinho. Mouzinho. Vamos de novo. Fala P. Fala P. Fala P. Fala P. Eu errei o primeiro tiro, mano. Deixar um pg up, que eu acho que é 100 metros. Vou tocar nessa teta de cá, que eu tenho mais chance. Opa, passou ali, hein? Eu vim passar ali. Vamos. Fala P. Fala P. Fala P. Não vou andar. Fala P. Fala P. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, vai se ferrar, pô. Eu vou embora assim mesmo, mano. Já tô satisfeito. Já entrei com kit grátis. Vou acionar aqui a antena e já era. Tá luteado aqui, se ninguém tiver luteado ainda. Eu vou entrar lá e vou tentar lutear os cofres que não foram luteados ainda. Como é que dá sorte? 14 min, dá pra entrar, sair. O RIGzinho dele é bom. O RIGFS acho que era o cara de capa preta. Era o RIGFS de capa preta. Se pá, ele deve ter luteado todas as salas. Os caras olharam tudo, devem ter vindo em equipe aqui. O cara abriram até o vermelho, mano. Bando de psicopata, velho. O RIGFS de capa preta.